É dia 17, missa das 7 horas em Aquiraz. Domingo de Páscoa. Colégio aí da Prefeitura. Pra ali os cartórios e a avenida que dá acesso ao centro. Essa rua aqui, ali na frente, dá acesso também ao retorno a 040. E quem tá chegando ali vem da 040. Pra lá centro, ali é a região dos cartórios, banco e lotérica. Casa paroquial na frente, amarela. Chafariz onde eu coloco água. E tudo na medida aí. Falta os dois colegas chegarem de bicicleta aí, o pai e o filho. O campo. Aquele parque que tem pra criança gigantesca aí, ó. Segundo modo Brasil, ó. Igual a... Aquele da... Que tem maranguapo, né? É isso aí. Falta dois minutos pra sete horas. O sino já badalou. Espera aí. Já comi uma tapioca ali nas índias. Duas bananas e só vou comer agora na tapioqueira de novo. Só pra aguentar o tranco. Chegando um amigo aí. Falta mais dois. É isso aí. Aqui todo mundo se conhece aqui. Tá ali o colega ali chegando, ó. Gente boa. Mais direito que eu já vi na minha vida. Tá ali outro gente boa ali, ó. Tudo gente boa. Aqui só tem fera, rapaz. Aqui não tem... Aqui é um povo interiorano. Um povo pacífico. O filho do rapaz vem chegando ali também, ó. Domingo direito. O pai traz o filho todo dia, ó. Todo domingo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.